E aí Pipocanja, essa música aqui chama o lado bom das coisas e é isso, vamos sempre olhar pelo lado bom de tudo, é mais ou menos assim Vejo o dia em que nasceu, celebre pois é tudo seu Um mau amor no coração, afasta de tu, ó irmão Se quiser vamos brindar juntos, veja bem, repare nos frutos que colheu ao longo da vida Pense nisso, é uma saída, tão pequeno tudo que presta, vivo amor não viva a tragédia E pegue forças pra cá com tudo, cuide mais do que é o seu mundo Tá tudo bem, tá tudo bem, e a calamidade não é nosso jogo Tá tudo bem, tá tudo bem, pare e descanse, respire profundo Tá tudo bem, tá tudo bem, a vida é difícil mas damos um jeito Vai mais além, vai mais além Controle aquilo que acha defeito pra mudar Que tal mudar o ar Eu disse que tal desapegar das coisas que insisti em guardar Disparar Disparar e ver o mar Pra mente se tranquilizar Se der errado, tente rir disso aí Vamos lá, faça um sacrifício Porque vai jogar a toalha Se a vida não é batalha É você quem traça o destino Ou se mais seja um clandestino Dê um sorriso, não diz segundos Cuide mais do que é o seu mundo Tá tudo bem, tá tudo bem E a calamidade não é nosso jogo Tá tudo bem, tá tudo bem Pare e descanse, respire profundo Tá tudo bem, tá tudo bem A vida é difícil mas damos um jeito Vamos além, vamos além Controle aquilo que acha defeito pra mudar Que tal mudar o ar Que tal mudar o ar Olhe pelo lado bom das coisas Olhe pelo lado bom das coisas Tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem Olhe pelo lado bom das coisas Olhe pelo lado bom das coisas Tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem Valeu demais Obrigado, Rampers Gratiluz, Namast 13